Até onde sabemos, a Terra é o único planeta do Sistema Solar, da Via Láctea e até mesmo do Universo conhecido habitado por seres vivos. Nessa imensidão do Universo, fica a dúvida de muitas pessoas. Será que realmente estamos sozinhos? Seria possível, com aproximadamente 50 bilhões de planetas, somente a Terra possuir vida? O Stephen Hawking falou que seria improvável que a vida não existisse em algum lugar fora do planeta Terra. Não há provas concretas se há ou não há vida em outros planetas, mas se houver, elas estariam nas chamadas zonas habitáveis. Essas zonas são áreas onde existem exoplanetas que poderiam abrigar vida. No vídeo de hoje, vamos conhecer alguns dos exoplanetas mais parecidos com a Terra e entender como a vida poderia existir neles. E antes de iniciar a visita a esses exoplanetas, se inscreve aqui no canal para apoiar esse projeto que iniciamos recentemente. Já agradecemos sua participação. Ah, e eu deixei um link aqui na descrição para você conhecer diversos outros exoplanetas que já foram descobertos. Acesse lá! Vamos para o vídeo! Apesar do nome diferente, um exoplaneta é apenas um planeta que está fora do nosso sistema solar. Os exoplanetas estão na órbita de outras estrelas semelhantes ao Sol. Os planetas a seguir são alguns dos candidatos ao título de planeta habitável. Esses planetas foram classificados como habitáveis a partir do índice de similaridade com a Terra, que calcula a semelhança entre o planeta analisado e a Terra, com base em fatores como raio, densidade, temperatura na superfície e velocidade de escape. O índice varia de 0 a 1, onde 0 quer dizer nenhuma similaridade e 1 quer dizer idêntico. O exoplaneta orbita uma estrela de sistema estelar triplo na constelação de Lyra, com baixa quantidade de elementos mais pesados do que o hélio. Descoberto em 2011, foi descrito em 2012 como um dos maiores candidatos a possuir água líquida e potencialmente possibilitar a vida em sua superfície. Segundo estimativas, o Gliese 667CC receberia 90% da luminosidade do que a Terra e seria um pouco mais quente do que o nosso planeta. Gliese 667CC é uma superterra que está localizada no meio da zona habitável de um sistema estelar triplo. Ele tem massa um pouco menor do que a do vizinho Gliese 667CC. O planeta tem uma similaridade com a Terra de 77%. Para efeitos de comparação, Marte tem 64%. Supondo que ele tenha a mesma densidade atmosférica que a Terra, a temperatura média desse planeta seria de menos 14 graus Celsius, mais fria do que a da Terra, com 15 graus Celsius. Mesmo com uma temperatura absurdamente fria, essa combinação de fatores ainda torna possível que o Gliese 667CC possa ser um exoplaneta habitável no futuro. Esse exoplaneta foi descoberto pelo satélite TESS. O TOI 700D é o primeiro planeta do tamanho da Terra encontrado em uma zona habitável, onde as condições podem ser adequadas para permitir a presença de água líquida na superfície, possibilitando assim a presença de vida. Segundo cientistas, de um lado esse planeta provavelmente está em noite eterna, e do outro, um Sol que jamais se põe. Mais uma descoberta da sonda Kepler. Esse foi o primeiro exoplaneta a ter confirmado uma órbita em zona habitável de estrela semelhante ao Sol. Se encontra a 600 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Cygnus. É uma superterra com órbita em torno da estrela Kepler-62, o segundo mais externo de cinco desses planetas descobertos pela sonda. O Kepler-62e se situa na constelação de Lyra. Tem um índice de similaridade com a Terra de 0,83. Tem um tamanho 60% maior do que a Terra, orbita sua estrela-mãe a cada 122 dias, e provavelmente tem sua superfície coberta por água. Foi descoberto em 2013. O Kepler-1649c orbita uma estrela-anã vermelha dentro da zona habitável de seu sistema. O planeta recebe cerca de 75% da luz que a Terra recebe do Sol, e ambos são praticamente do mesmo tamanho. Devido a tantas semelhanças, é um planeta distante com mais probabilidades de sustentar vida. Na realidade, é o exoplaneta mais parecido com a Terra, tanto em tamanho quanto em temperatura estimada dentre os milhares de mundos descobertos pelo telescópio espacial Kepler. O Kepler-1649c está a 300 anos-luz de distância de nós. O planeta orbita sua estrela a uma distância extremamente curta, e um ano em sua superfície equivale a apenas 19,5 dias terrestres. O exoplaneta pode ser o mais parecido com a Terra já encontrado. Ele orbita uma estrela similar ao Sol, quase na mesma distância, e tem um ano de 378 dias. Um problema é que ele está a 3.140 anos-luz de distância. O Koi é um forte candidato a uma Terra a dois, dadas as semelhanças entre eles. Embora tenha quase o dobro do tamanho da nossa casa, ele se encontraria em uma situação muito similar à nossa, apontando para a possibilidade de que a existência de outros planetas, como o nosso, seja mais comum do que pensamos. O Koi está na região chamada de Cachinhos Dourados, longe o bastante da estrela para não torrar, mas perto o suficiente para ter água em estado líquido. O período orbital de Koi é muito similar ao nosso, com um ano de 378 dias, e sua principal diferença é a massa, que é quase o dobro da Terra. Chamado de C1, a sua massa no espaço sugere condições habitáveis semelhantes à da Terra. Do tamanho de Netuno, esse planeta está a uma distância de cerca de 150 milhões de quilômetros do planeta Terra e do Sol, o que já é considerada aproximada pelos pesquisadores em relação a outros planetas já descobertos. O achado ocorreu após uma análise de 100 horas de dados coletados pela sonda espacial NIR. O estudo apontou que o exoplaneta está na zona habitável abrangida pela estrela Alpha Centauri A, que faz parte da Alpha 100, um sistema estelar mais próximo da cadeia de planetas salários. A lógica diz que, dado o tamanho e idade do Universo, as chances de que haja bilhões e bilhões de planetas como a Terra, muitos deles habitados, é enorme, mas a ciência sempre busca provar através de fatos. A NASA, a principal agência espacial do mundo, tem diversos projetos em busca de vida extraterrestre. Agora que você já conheceu todos os fortes candidatos a planetas habitáveis, comenta aqui abaixo se você conhece outros planetas que não citamos no vídeo. Aproveita e se inscreve no canal para você receber os próximos vídeos com mais curiosidades sobre o Universo. E lembra de ativar também as notificações para receber nossos próximos vídeos em primeira mão, beleza? 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 Amém. 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 Amém.